Eu vim dar um oi para vocês, que é a minha tropa insana. Se você não se inscrever e deixar o like, vai ter que sentar na minha jamanta. Não falei tropinha no vídeo, pensei que iria ficar, era a Tami, mas ela anunciou sua saída. Ela disse que o contrato acabou e não renovou e não terá a Tami na Série A. Mas disse que vai jogar os campeonatos amadores. E eu reparei que a Tami continua com uma build da SS, então eu acredito que ela vai virar influencer. E o Tuzão entrou na SS, afinal saíram três players. A Line precisa de nove jogadores. Ai, viado, só tem... O que que pega? Ó, e o tio Mel... Outros dois jogadores que saíram da organização da Vivo Cage. Vasily e R7. E essa aqui é boa, tropinha, já falamos sobre isso. Possivelmente deve ser o namorado da Mari. Eita, Marapelona, parceiro. Aqui não tem dinheiro não, menino. Aqui não tem dinheiro não, menino. Sabe como é que é conhecido ele? Sabe como é conhecido o Sheik? Né? O Sheik, o nome dele é Sheik, tá ligado? Sheik, negão, Sheik o nome dele. Imagina se o cara tem dinheiro. Sheik é o nome dessa lenda. E olha só, Gabriel Rodrigues, eu não preciso dele. Eu já falei sobre ele outra vez. Aqui ó, Sheik do Bitcoin. Sheik do Bitcoin, negão. Tá ligado? Sheik do Bitcoin. O cara é feião. Não sei se tá falando que o cara é feio, né? E mesmo se fosse feio, o homem cheio de dinheiro. Fica feio nunca. Zero aos um milhão, ó, zero a um milhão aos dezoito anos de idade. O perfil do Level Up recente. Volto não, vou voltar não. A cada MTMT e MTGaming.br. Vendo esse perfil, a gente vê que é um perfil de Free Fire, portanto. No Instagram de Free Fire, possivelmente uma guilda de Free Fire. Se você for reparar, quem o Gabriel segue? O líder da organização possível. Ó, mano. Eu acho que pra lá vai a Maela, hein? Ah, eu acho que o Maumau vai pra lá também, viu? Eu tô achando que o Maumau vai pra lá. Maela, Amaro, Maumau. É perigoso eles irem pra lá, hein? Pra essa organização aí, hein? Provavelmente, seguem apenas esses influenciadores aí de Free Fire. Bem poucos, se a gente for... O Al vai pra lá também, cara. Será que o Level vai pra lá também, mano? Maumau na tropa? Eu acho que não, hein? E aí, tropinha, eu não sei. Tá seguindo só gente específica, né? O Nobru, o Alok. Aí vem o Qualc, que é o Câmara, e os quatro aqui. O Coronel pode ir pra lá também. Pode significar se a seguida vai chegar ao cenário ou não. E se você for reparar bem, boa parte deles aí tem possibilidade de não estarem mais em um fim. Então, não sei o que pode estar acontecendo. Enquanto isso, na RNG, a tropa nunca para, meus, em breve. Então, tropinha, possivelmente isso aí é aquela questão do time emuleto, né? Como é que vai ficar? O time emuleto é do Flamengo ou é da B4? É isso. Caralho, é meme, ainda tem isso, né, mano? Mulista do Flamengo ou é da B4? E essa questão aqui, tropinha, o chefe não vai... Mas eu acho que vai ficar no Flamengo, eu acho. ...para GH? Bem, o Ousado está usando o seu quarto até o momento. A gente não sabe. Será que ele vai? Será que ele não vai? Será que ele está continuando aqui, irmão? Será que ele saiu? Bem, deixem aberto isso aí. Até o momento não sabemos. Mas, logo em breve, vamos saber. Mano, eu estou com o pau duro, mano. Do nada. Oh, velho, sei lá, mano. Do nada, meu pinto fica duro, tá ligado? É, lição. Se ele vai ou não. Ainda assim, minha tropinha, porque eu trago isso. Mais uma novidade aí. Colhemos mais algumas informações para vocês. Onde o chefe e o Pires podem estar virando influências. E para maiores informações, basta baixar o nosso app. Viagra, né? Nada. Uso nada. Mobile, eu já... Sabe? Sério. Cansei de jogar mobile. Boa, garoto. É isso aí. Mais um convertido e põe o emulador aí, mano. E tipo... Cançamos de mobile. Cançamos. Vocês sabem, né, mano? Mobile é seu... Eu não vou dizer que eu estraguei minha carreira, mas... É, até que eu estraguei minha carreira com aquelas treta que eu tive no início de tudo e tal. É, você foi burro mesmo. E isso me prejudica aí para a autoestima, galera. É foda. Então, no emulador, como eu posso dizer, eu posso recomeçar e ser uma nova pessoa, tanto jogando competitivamente como pessoa. Então, eu acho que o emulador é a minha... É o ressurgimento da lenda. É o ressurgimento da lenda. E agora a topinha, a equipe da BOP está com um novo dono. É o Felipe Souza, jogador de futebol da Europa. E o só encontro a topinha que twittou, dia 7 do 1, A NFA fará uma live explicando toda a agenda e circuito de 2021. Assim, confirmar o horário da live e aviso aqui. Como uma equipe joga o presencial? Quando começa tudo. E o contato será explicado e anunciado no dia 7 de janeiro. E a manager Bianca da Lois. A Lois vai jogar a NFA presencial? Ela disse que sim, mas o presencial não vai acontecer por agora. Possivelmente o motivo a gente já sabe, né, topinha? Isolamento Social. E só vamos descobrir mais detalhes dia 7. E a tropa vai jogar o presencial da NFA a cada tempo? Vai jogar a NFA presencial? Lógico. Caralho, muito bonito. Olha aí, mano. O melhor dos mobiles, viu? Bom, de quem é o melhor EWM do Fla? Mano, não só do Fla, mas do Free Fire inteiro. É o Cauê. O Cauê é o melhor suporte. Falando de hoje, eu acho que não mais, né? O Cauê é muito bom, muito bom mesmo. Só que ele tá jogando muito no emulador. O Cauê parou um pouco de focar no competitivo, então... O Cauê é bom mesmo, mas eu acho que se ele voltar e focar, ele vai ser o melhor de novo. Mas eu não sei se ele pode ser o melhor. Eu acho que ele é um dos melhores... Ele, até o tempo que ele tava focado, era um dos melhores mobiles da atualidade. Mas não sei se ele tá, né? Pra muita gente do cenário, ele era o melhor suporte. E acompanha o Cauê desde a competição. Sim, sim, sim. Não, eu acho que tem muito cara bom de suporte. Eu não coloco ele como o melhor suporte, não. Eu acho que ele é um dos melhores jogadores da atualidade, na época que ele tava focado, né? Hoje eu não sei mais. Mas não como o melhor suporte de AW, mano. Sabe que o que o moleque fazia na Copa FF, cara... Mas ele era bom, ele era bom. Ele era foda, mano. Era absurdo, era absurdo. E o Mestre K9, do Alguém, falou sobre o mapa Bermuda 2.0. Vamos ver aí a análise que ele fez sobre o mapa. Sim, tem o Vines também, tem o Vines. Tem o BKR, tem o M... Mano, tem muita gente boa, mano. É isso que eu falo. O cara é muito bom, mano. Vou falar agora só porque eu achei do mapa novo aí de Bermuda aí. Ficou muito bom. Diniz, eu já falo que eu gostei muito. Aí coloque ali a caixa. Não tem aqueles caixotes mais, tá mais íngreme. Então pra você marcar tá muito mais difícil. Vai ter que trabalhar muito mais de jogo em equipe. Deixa aí seu feedback abaixo. Mais árvores. Olha pro lado da escola, parecendo um... Parece um bagulho com as casas chinesas. Sei lá. Eles deveriam colocar mais árvores aqui, ó. Tá ligado? Eles estão abertos demais aqui. Eles deveriam tacar um monte de árvores aqui. Muito loot e represa. Represa? Não é mais a represa. É meu filho, é meu filho. É a cidade. Meu filho cabeçudo aqui, ó. Amo muito, meu filho. Ah, a represa não é parte de mim, mas agora é a cidade mesmo. Caralho, porra, viado. Tem muito loot, viado. Muito, muito. Cai dois squad aqui brincando, viado. E vai cair, tá? Eu não caí aqui mais sozinho não, nunca. Tá porra, isso. Dá, 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 dá. Tem muito loot. Eu caí e já tô com uma balbão em P5, filho. Bug da casa L. Ih, já achou bug já na desgraça. É a missão de Factory. Ah, não dá pra subir mais, louco. Não dá mais, boa. Não, não dá pra subir. Não dá mais, não dá mais. É mesmo. Ah, mas é melhor assim, mano. Esse barulho era chato, cara. Caralho, a casa era azul. É aqui que é o bug, ó. Aqui você anda, não sobe. Aqui você anda e sobe. E atualizou esse bagulho quando? Hoje? Hoje. Não, não. Só anda reto, pa. Caralho, viado. Caralho, que louco. Aí, seu time entregou, entregou. E olha só o que o Cauê Locke tuitou assim, meio aleatório. Cloud9 é real já? Não, não tá bom, não tá bom. Será, Topinha, nova org? Nova grande org, né? Aí, nível mundial do Free Fire? Continuando, temos o anúncio aí da Line Emulation da Deuses. Toxplay, Potato, AKZ, Fim e Santos. E essa daqui é boa, Topinha. Monte o time dos seus sonhos para a LBFF4. E aí, quatro jogadores e um coach, Topinha. Valendo, deixa aí nos comentários. Vou montar. LBFF? Bora montar um time, Topinha. Nós aqui? Bora montar um time? Aí, falaram ali, BKR. Não mais falado, falaram ali, BKR. Vai montar um time, BKR. Nativa. VG. BKR, Nativa. Não, agora vai parar de falar o VG. Não, filha da puta. Que bate, o que? Desgraça. Caralho. Nativa, BKR. Estão falado muito o VINES. E o MVR, mano. É os que mais estão flodando. E aqui eu não vou falar nem nada. Level up é apelão. Esse level até é bom, né, negão? Você tá na Game House já? Você não é novo, não? Não, velho. Eu não sei se eu vou voltar. É mesmo, tá? Ele falou que não sabe se vai voltar, tropa. Continua de novo. Tá bom. A GH. É um dia 4. Hoje é 5 no máximo. Vou botar falando as novidades aí pra vocês. Beleza? Vou falar também sobre o posicionamento de alguns jogadores. sobre a GH. Eu disse que é baiano. Ela é baiano. Baiano, tá? Mas eu explico tudo, tudo, tudo. Na primeira live que eu vou fazer. No dia 4. Fechou. E aí, tropinha? O que será que rolou? Vamos aguardar o pronunciamento aí do nosso coach Jota. E o Hudson, Gide e o Racha falaram sobre a saída do mau-mau, tropinha. Escuta aí. Falei nada. É interessante. É verdade, é verdade. Falei nada. Falei as coisas, pô. Falei rápido. Tem medo. Eu preciso de que... Ficou o motivo de ter saído. Ficou toda a verdade. Tem que acalar agora. Valeu, meu bem. Como que você sai da GH sendo o melhor de todos ali, pra nós, público? Não desmerecendo ninguém da casa. Certo. Mas é o melhor da casa. O público fala isso. O público fala que eu sou o mau-mau-zé-caro, hein? É o melhor. É, você é o mau-mau-zé-caro. Tem mais gordo do mundo. Aí você chega pro time e fala assim, a partir de hoje, vamos tirar o Messi e o Cristiano Ronaldo. Qual é o sentido nisso? Parceiro, decisões, né, das cabeças lá da GH. Mas o que acontece, mano? Eu dava muito trabalho também. Eu trouxe uns probleminhas pra GH. Gosto porque eu gosto do mau-mau, tá ligado? Porque eu sou apaixonado por esse gordo. Porque ele também fala a verdade, tá ligado? Ele já falou aqui que realmente ele dava problema. Ele sabe disso. Eu tomei multa lá no condomínio. Eu causava demais, parceiro. Som. É, barulho de carro. Eu não posso falar que eu não... Mano, eu tomei uma multa lá no condomínio. É deslegante. É deslegante, tá ligado? Não vai entender. Tipo assim, família. Eu vou falar aqui que eu sou verdadeiro. Eu sou verídico, mano. Não sei se foi por causa disso que os caras me tiraram, tá ligado? Mas pode ter sido. Eu sei que, mano... Uma vez cheguei de Porsche no condomínio, mano... Mas eu botei pra lascar na Porsche, parceiro. E a Porsche não é dele, tá bom? Eu acho que naquela subida do condomínio eu botei uns 150 por hora, mano. Os caras queriam me processar. Aí sobrou pra quem? Marcos, você resolveu. Tá ligado? Ah, eu não sei. Então, Zona, não foi 150 por hora. Foi uns 80 por hora. Mas lá o limite de velocidade é 30. É 30, qualquer condomínio. Aí, sei lá, cara. Aí foi gerando, o pai teve também... Também teve o... A festa do meu aniversário também que eu fiz lá. Aqui, mano. Muito barulho aí. Reclamações. Sempre tinha umas reclamaçãozinhas, mano. Pra você ter noção... Mano, eu acho que nesse tempo de GH, nada nada. Ele paga uns 10 mil ou mais de multa, mano. Tá ligado? Em menos de um ano. Não tudo por causa... Eu acho que foi tudo por causa do Mau Mau. Eu não sei se foi tudo por causa do Mau Mau, não, mano. Mas eu acho que pelo menos... Pelo menos uns 90% de tudo dele. Eu vou te falar uma vez. Tinha um vizinho lá da frente do condomínio. O vizinho da frente do condomínio lá, ele reclamou com o condomínio porque... Porque uma foto da Maelle saiu a casa dele e o carro dele. Parceiro, eu peguei a minha caixa de som, botei um microfone nela. Saí lá fora xingando o carro. Mano, eu sou muito louco, viado. Eu sou muito doido mesmo. É difícil. Eu sou complicado. Tá ligado? Não sei se foi por conta disso. Mas eu causei muito lá, velho. Tá ligado? E aí, stop e o vídeo vai chegando ao fim. Mas calma, um recado bem rápido. Não sei se eu vou conseguir live suficiente hoje, tá bom? Hoje à noite. Então, caso não, não tem vídeo. No caso, amanhã, né? Então, bora torcer aí pra ter live hoje. Pra ter vídeo amanhã, beleza? Falo com vocês aí no Instagram. Então é só ficar ligado. Valeu, deixa o likezão, família. E é isso. Até mais. E é isso. Aqui é isso agora.